Música Oh, está chegando a São Paulo a peça Os Dois Cavalheiros de... Verona! Isso, Verona, Verona, é. Eu quero convidá-los para a temporada, que começa dia 30 de julho e vai até dia 6 de... Setembro! Isso, isso, setembro, setembro. No teatro João, João... Caetano? Isso, João Caetano. De quinta a domingo. Quinta, sexta e sábado, 21 horas. E domingo às 19... 19... Horas? Horas, isso, horas, isso. Então não perca, anote na sua agenda os Dois Cavalheiros de... Verona! Verona, é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.